As próprias empresas conseguem porque elas têm prazo, elas têm muitas metas a serem cumpridas. Então, eu acho que hoje, em termos de levar para o Ministério do Meio Ambiente ou em pensar em alguma coisa, tem que ser em termos de quê? Pensar o que pode ser feito hoje para dar uma maneira de fazer alguma maneira preliminar para que a gente consiga chegar no amanhã. Mas tem que ter esse momento de transição. E tem que ser visto esses auditores experientes, capacitados na indústria, como que realmente eles podem voltar ao mercado. Porque eu tenho pessoas que estão até desistindo do mercado em função de não conseguirem certos atributos para serem certificados. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem. Eu queria falar para vocês como é que essa ideia nasceu do evento, porque sabe que auditores, quando se reúnem, é um papo que não tem fim. Uma vez um grupo comentou, da última vez foram 20 caixas. É 20 caixas de cerveja? Não de lenços. Então, uma vez comentando isso com o Dr. Jacques Scherick, ele falou por que nós não abraçamos essa ideia e trazemos para casa, juntar todo o grupo para conversar e colocar no debate toda essa dificuldade que está havendo na parte de auditoria. Então, rapidamente, alguns tópicos aqui. A gente depois prolonga isso, é só para a gente citar os tópicos. A gente repara que tipo de relatório varia demais. Cada auditor tem a sua veia poética. Alguns se estendem por demais, fazendo relatórios espessos, com muito comentário, com muito excesso de detalhes e pouca abordagem. Outro tópico, já passando rápido, eu vou ter que comentar, mas não tem como evitar, a Petrobras é, de fato, o maior cliente de auditorias, é o que realmente produz mais emprego, mais trabalho para todo mundo. E, devido à característica de ser bianual, nós temos anos ímpares com muito trabalho. Anos pares sem trabalho, praticamente. Então, quando tem muita coisa, falta auditor e os que tem ficam subdimensionados para atender toda a necessidade. Pulando para outro ponto, eu sei que eu estou falando isso, de certa forma, posso estar defendendo, aparentemente, a empresa, mas, nesse caso aqui, eu estou falando para nós também, já que nós somos poucos, poucos qualificados para atender essa demanda. Voltando ao assunto da abordagem técnica, isso é um ponto que a gente discute realmente. Os relatórios são muito focados em gestão. Se vê papel, se vê licença e, quando chega no tópico operação-manutenção, às vezes a gente pega um relatório que diz apenas, opera adequadamente. Acabou. Nenhum outro comentário. Não se fala nada a respeito de laudo algum. Então, só nesse ponto aqui eu diria o seguinte, não é necessário, não vou puxar a brasa para o engenheiro. Muita gente que eu conheço que não é engenheiro e trabalha em auditoria, tem experiência de campo sobrando para olhar instrumento, para olhar laudo e dar uma opinião de valor. Então, é possível a gente apenas identificar quem tem capacidade de fazer campo e que exista campo sempre. Não apenas fazer relatório, que outro aspecto também. Isso a gente tem que admitir. Relatório 2007 vai para 2009 sendo copiado e colado, só atualiza a data. Troca foto, muda um pouquinho a descrição e passou, acabou. Só que como nunca volta um retorno, nunca ninguém fala, está bom, está ruim, a gente não sabe. Então, se está passando, o que acontece? As auditorias estão ficando cada vez mais flash. Ou seja, auditoria de um dia existe. Ela é um fato hoje. Está bom que muito documento é carregado para casa, para o escritório, para depois fazer a parte de gestão. E aquele dia de campo é feito em 15 minutos. Tem até empresa denominada, empresa de 15 minutos. Que o editor chega lá, toma café, pega as informações e cai fora. Sem denegrir. O objetivo aqui não é o denegrir. É como o mercado está ficando. E, principalmente, abaixa-se o valor, evidentemente. Só posso fazer essa auditoria, só posso te dar 400 reais. Uns vão dizer não, não, obrigado. Mas sempre vai ter aquele que vai precisar. Afinal de contas, a maioria dos auditores são autônomos, mesmo tendo o seu CNPJ. Ele é independente. Ele depende de trabalho. Chega um momento que não está pintando trabalho, ele aceita os 400, ele aceita os 350. Com a dificuldade de conseguir profissionais, ano passado, por exemplo, o MNA abriu a oportunidade para a gente, que era de gestão, compor a equipe. Então, está indo a bordo, está indo nas instalações, gente que não tem condição nem sequer de ver gestão. Porque não tem noção. Às vezes eles são sinceros de dizer, olha, eu não sei o que fazer. Me dá uma dica. Por onde eu começo? O que é que eu faço? Então, a gente já avalia que relatório vai sair daí. O que é que vai ser o final dessa história? Já escutei, inclusive, também, de empresa fazendo porto, né? Dizendo que não havia necessidade de contratar auditor com RAC, com certificação. Não sei se isso é verdade. Diz que está embasado na lei. Então, o relatório de Conoma vai sair sem ser por uma pessoa certificada. Não sei até onde isso tem fundamento, mas isso é fato. Auditor líder, vou adiantar aqui agora as questões relativas ao organismo. E peço aqui só um instantinho também, não uma desculpa, mas uma justificativa. Na verdade, compor esse evento realmente não foi fácil. A casa aqui fez das tripas coração para tentar juntar todas as pessoas, porque todo mundo tem muitas ocupações. Difícil também a gente saber quem convidar. E, no caso do IBAMA, a gente estava desenvolvendo o assunto com o senhor Cristiano, né, doutor Cristiano, que, infelizmente, há dois dias atrás, teve problema de saúde e teve que cancelar a sua participação. Quase que o nosso evento era também cancelado por consequente. E a doutora Telma foi, vamos dizer assim, de surpresa convocada. O mesmo aconteceu com o Marcelo. O assunto foi desenvolvido com a Cleia, depois passou para o doutor Estoco, depois voltou para Bruna, e ele foi surpreendido com a presença que vai lá. Mas, de certa forma, eu agradeço a vocês todos, porque o objetivo aqui, eu estou ajudando, vamos dizer assim, o clube nessa organização. Estou bastante feliz de ter a presença de cada um de vocês aqui. Mas é justamente para dar o foco da, vamos dizer assim, informalidade. O objetivo aqui é realmente o debate. É jogar na mesa os problemas, é jogar as dificuldades para a gente conversar. Se for possível, a gente terminar o dia montando uma equipe para debater mais detalhadamente todos esses assuntos, para ver o que pode ser feito para melhorar. Não se trata aqui de defender o grupo que já está certificado. Não se trata de expor ninguém, mas a gente sabe que também há desvios de conduta de auditores. Infelizmente, isso existe. Só que, de uma forma velada, eles não são, vamos dizer assim, declarados. As empresas é que, quando vão contratar, vão colocando o dedo. Fulano, não. Esse eu não quero. Esse não vai com o outro porque não se entendem. Eles não se complementam. Tem auditor que fala palavrão de cara. Mal conhece o ditado, já está exposto. Tem auditor que tira a faixa de segurança de uma área lacrada e entra. Bom, como você está fazendo isso? Eu sou auditor, eu vou onde eu quero. Então, isso fica de forma velada. Ninguém fala, ninguém registra. A gente sabe quem é, a gente não está aqui, na verdade, entregando. Mas, talvez, seja o caso de pegar um colega desse, pegar pelo ele e falar, você não está se comportando. Você não está merecendo o título que a nossa categoria está defendendo. Tá? A categoria aqui soa mal, né? Desculpa. Nada a ver com o partido político, pelo amor de Deus. Então, voltando na questão da qualidade do auditor. De fato, como a grande maioria vem da parte de gestão, 95% da auditoria é focada em papel. Só se fica dentro do escritório juntando o papel e dizendo, não, ele está com a licença de bombeiro. A política dele não está boa. Mas, quando chega lá fora, tem muita gente que tem dificuldade em enxergar o que é uma válvula, de enxergar o que é um equipamento. E, se quer, para olhar um laudo de inspeção e dizer, esse laudo está adequado, ele não precisa ser engenheiro mecânico, ele não precisa ter feito engenharia. Ele pode ter, simplesmente, um preparatório para saber ler um laudo. Esse laudo está dizendo o que ele precisa saber. Talvez ele não tenha o conhecimento técnico para julgar se o desenvolvimento daquele laudo foi adequado, está detalhado adequadamente. Ele pode saber até muito mais. Mas, para o auditor, linha média, geral, bastaria que ele soubesse ler um laudo. Ele dizer, esse laudo atende. Ele diz que a companhia está trabalhando com inspeção e manutenção adequadamente. ou, então, esse laudo não atende. Um foco importante, também, que eu tenho comentado em diversas auditorias. Há muitos laudos técnicos sendo feitos por engenheiro mecânico, elétrico, que a empresa que faz os testes tem que ter. Mas, eles não estão vindo atrelados com a devida ART. É um ponto a ser observado. Um problema que a gente tem, em geral, Um problema que a gente tem, bastante constante, é comprovar a presença nessas auditorias. Por exemplo, o HAC não aceita a auditoria de um dia. Infelizmente, pela pressão de mercado, ela existe hoje. Não tem como dizer que não existe. Correto seria dois dias? Correto seria três? Não importa. Mas, muitas vezes, se faz uma auditoria às pressas, porque é pegar ou não pegar. E, quando a gente vai comprovar, o HAC diz, um certificado, uma declaração, mesmo assinada, carimbada, pelo auditado, não tem valor. Uma ART de trabalho não tem valor. E aí, o que o HAC pede? Eu quero uma cópia do relatório para comprovar que você esteve lá, você fez o relatório, o que já esbarra na confidencialidade. Ou seja, eu não poderia estar mostrando nenhuma parte desse relatório para ninguém. Por que uma declaração carimbada, assinada, não tem valor? Então, que outro documento poderia comprovar? Se também eu não estiver comprovando a participação em auditorias, eu sou cancelado da participação, deixo de ser certificado. Então, é um ponto também a ser discutido. A gente acha, isso eu vou falar por mim, mas tenho várias opiniões iguais, o HAC está muito focado em admitir, em certificar auditores que venham de gestão. Quando você fala, você viveu quantos anos em gestão? No meu caso particular, vivi pouco em gestão. Aprendi gestão para usar para a minha formação, que é mecânica. Então, eu não tenho lá longa data de gestão. A resposta é, você tem pouca experiência. Bom, mas eu já tenho mais de 40 auditorias. Isso é muito pouco. Ou seja, está invertendo o, vamos dizer assim, a razão de certificar um auditor. Eu acho que ele precisa ter experiência em gestão e ter experiência manual, hands-on, mão na massa. É, só para fechar... Está tudo aqui. Aqui é só a linha básica. Então, só para resumir, eu aqui joguei, vamos dizer assim, de maneira bastante rápida, eu não vou detalhar, justamente porque o tempo é curto, mas eu não queria perder a oportunidade de passar isso. A partir da tarde a gente pode desenvolver melhor isso daí, com certeza eu vou ter o apoio de muito mais gente. As empresas que estão aqui presentes não tiveram a oportunidade de falar, mas eu tenho certeza que eles têm algo para acrescentar. Então, a nossa proposta hoje é apenas tentar chegar a um grupo, alguma forma da gente compor um documento de estudo. Como desenvolver, como melhorar. Qualquer zero vírgula é positivo. Ok? Só isso aí. Muito obrigado. Bom, eu acho que o título do nosso evento é um título muito apropriado, é o Encontro para Melhoria Contínua. Então, realmente nós estamos dando o pontapé inicial e vamos aqui nos comportar como uma empresa escada e não uma empresa serrote. Depois vocês verifiquem mais ou menos, quem não mexe com isso, vê como é que funciona isso. Eu também estou achando que as empresas ainda não se pronunciaram, eu acho que na parte da tarde elas vão fazer alguma colocação. Só lembrando aqui que um laudo feito por qualquer profissional registrado no Conselho de Engenharia que não tenha anexado uma RT, o laudo não é válido. É uma não conformidade gravíssima. Todo trabalho feito por qualquer profissional do sistema com fé e creia só tem legalidade, validade, se estiver anexado uma ART. A ART não é exceção, não é uma vontade, não é um desejo. Lei 5.194, artigo 6º. Exerce irregularmente, não é ilegalmente, irregularmente a profissão, aquele que faz trabalhos sem recolher a sua ART baseado na lei 4.950-A. Leis. Não é vontade do CREA, não é vontade aqui do pessoal do Rio de Janeiro, é lei. Então isto é não conformidade. Não acredito que uma auditoria aceite um laudo que não tenha uma RT e não inclua isso como não conformidade. Rejeite o laudo, diga, isto não tem legalidade. Por isso que eu digo, quando o auditor, se o auditor for profissional do sistema e ele não se comportar dentro do nosso código de ética, por exemplo, falar um palavrão junto ao auditado, isto no dia seguinte dá processo ético lá no Conselho. É só o representante da empresa notificar, mandar o nome dele ou o CREA dele e em menos de um mês instauramos um processo ético. Transita hoje no Conselho 155 processos contra a ética de profissionais. Toda semana, um ou dois profissionais são penalizados principalmente por isso, conduta ética. Se vocês quiserem, eu posso fornecer um manual de conduta ética do sistema com fé e CREA e aí as empresas verificam ali quando for profissional. Quando não for profissional, aí a gente não pode fazer nada. É por isso que eu digo, quando se trata de um profissional, as regras são claras. Ele tem que se comportar de acordo com o nosso código de ética. Ele não pode chegar lá e falar um palavrão. Se ele tirar uma fita e tentar entrar numa área classificada como de risco, isto é, vamos dizer, contrariou o nosso código de ética. Isto dá pelo menos uma advertência. E se ele falar um palavrão, dá uma advertência pública. E se ele discutir com a pessoa lá, entrar em conflito, e isso sair num jornal, for publicado em algum lugar, dá cassação do registro, gente. Não é brincadeira. Eu fui coordenador de ética no passado, esse ano eu tive que deixar de ser pelo meu cargo, mas não é brincadeira esse processo ético. Então, por favor, quando você achar lá um trabalho sem ART, você exclua o trabalho. Esse trabalho não tem validade, porque não está garantido pela ART. Então, eu vou passar agora aqui aos debates da mesa e depois a gente volta com as perguntas para encerrar o nosso debate na parte da manhã. Então, vamos ver aqueles que gostariam de fazer intervenções sobre o que a nossa colega lá, a proprietária da empresa lá de auditorias falou, e o nosso co-coordenador do evento. Bem, eu tenho algumas considerações, lamentablemente eu vou ter que me ausentar daqui a pouco, mas eu não poderia fazer esses comentários, deixar de fazer esses comentários agora. Eu entendo que o objeto que vai sair como produto desse primeiro evento seria uma carta de intenções ou algumas propostas. Eu não sei se vai para o MMA ou para o CONAMA, alguém vai ter que apreciar isso aí, vai ter que legislar sobre isso aí. O que eu ouvi muito aqui foi, vamos estabelecer requisitos para os avaliadores, os auditores. Fantástico, isso é importante. Não resolve o problema. Temos que definir também, primeiro, qual vai ser o esquema adotado. Se vai ser o MMA que vai monitorar isso, se não houver monitoramento, não vai funcionar. Ou se vai usar o esquema de avaliação da conformidade. Bom, perfeito. Sob qualquer decisão, tem que se definir as regras de avaliação da conformidade. Não, são só os requisitos para o avaliador. Tem que se definir como essas pessoas serão monitoradas, de quanto em quanto tempo, o que tem que se apresentar.